Mano, o cara é muito próximo É, porque eu já te matei uma vez Eu já te matei uma vez já É porque tu tentou ir na picareta É, mas tu é próximo Mano, mas esse então O Zui foi amassado Vem morrer comigo, deixa lá cara Não que eu esteja se achando Mas... Amassado